Versão Brasileira, DJ Xaxa Ela falou que não me quer mais, mas eu sei que isso é fogo de palha Agora depois eu já vi chorando, correndo atrás bem aqui do tralha Só que dessa vez eu não vou mais aceitar Vai ficar chateada quando tu se depara Sou amig, hoje eu tô sem, onde você já sou de sentar Sou amig, hoje eu tô aqui, onde você já sou de quicar Sou amig, hoje eu tô show, onde você já sou de chupar Sou amig, hoje eu tô sem, onde você já sou de cincueta Do baile ela vem pra treta, reta menina porreta Mais quente que malagueta, rola a cara dela em frente Rola a cara dela em frente Você tá sem fazer careta, você tá sem fazer careta Você tá sem fazer careta, você tá sem fazer careta Você tá sem fazer careta Ela falou que não me quer mais, mas eu sei que isso é fogo de palha Agora depois eu já vi chorando, correndo atrás bem aqui do tralha Só que dessa vez eu não vou mais aceitar Vai ficar chateada quando tu se depara Olha a cara dela em frente Olha a cara dela em frente Olha a cara dela em frente Versão Brasileira, DJ Jajá Olha a cara dela em frente Olha a cara dela em frente Obrigado.